Aplausos No Ginásio Municipal de Esportes No Mogi Lá Estou aqui com o Ney Mato Grosso Que 10 anos Que não aparece para o Mogi E o público está muito ansioso E no dia 26 vai estar lá com o show Inclassificado É, eu não achava Que era tanto tempo Que bom, vamos fazer lá Inclassificados E fala um pouco de Inclassificados É uma volta Uma apresentação mais assim Performática Mais extravagante Na maneira de vestir Mas não tem nada a ver com secos e molhados Eu já tinha feito O vivo Ouvir o Olhos de Farol Também era isso Se pudesse dizer Era uma volta a isso Mesmo os outros Batuque Que era só Músicas da década de 40 20, 30, 40 Mas tinha fantasia É que uma hora eu faço Uma hora eu faço uma coisa mais extrovertida Outra hora eu faço uma coisa menos E mais recital E eu gosto desse movimento Mas se você achar que eu vou derrotado Mas se você achar que eu vou derrotado Ai que a vida está bolando os dados O meu tempo O tempo não fará Meio diz que pela primeira vez Sentiu a necessidade De incluir em seu show Assuntos sociais Que levem a plateia A reflexão É a primeira vez Que eu tive necessidade De abordar essa temática Mas não é um show de protesto Ele não vai do começo ao fim Ele tem 3 ou 4 momentos Que eu toco nesses assuntos E sigo o meu caminho também E esse repertório que você escolheu Você trouxe Cazuza Como que foi essa concepção Para chegar nesse show Como é que rolou tudo isso? Olha, eu fiz esse roteiro Com muita calma Eu já, eu ia Quando eu fiz o Canto em Qualquer Canto Eu já estava começando a fazer esse roteiro Aí aquilo que era para ser um programa de televisão Apenas virou um trabalho de carreira e tal Então eu desconsiderei Que ele estivesse fechado Abri e continuei pegando músicas Continuei ouvindo Um repertório interessante E isso Mas eu já tinha ele quase pronto Naquele momento Então dois anos depois Eu retomei Mas aí já com mais músicas O show Emoji É produzido pela Satisfaction Produções Em parceria com a Branco Eventos E tem uma formatação diferenciada Vai ser uma configuração totalmente diferente Típica, atípica do público mojiano Vai ser um show que vai ser na quadra Do ginásio municipal Vai ser só mesas Vai ser onde a gente vai ter disponibilidade São 250 mesas E vai ter os ingressos de arquibancada também E de tribuna de honra A gente está adotando um outro sistema de shows Para a Mogi das Cruzes Trazer o conforto das grandes casas Do Credit Car Hall Do Citibank Hall Para a Mogi Esse tipo de configuração O fato de você abrir o show Com a música do Cazuza Você dirigiu o Cazuza O que tem a ver Uma coisa com ela Tem a ver que quando eu dirigi o Cazuza Foi o último show dele Quando o show estava quase pronto Ele me apareceu com a música Ele disse assim Eu acabei de fazer uma música Mas eu acho que não cabe mais no show Porque o show já está pronto Aí eu pedi para ele mostrar a música Era o tempo não para Aí Eu disse Imagina Cazuza Nós vamos encerrar o seu show com ela E sempre pensei que um dia eu abriria o meu com ela E chegou a hora O tempo não para O tempo não para Eu vejo que o futuro existe um passado Eu vejo que o teu serão e dovisão Então, as vendas das mesas, a gente vai estar através do nosso telefone, né, da Branco Eberto e tal, e a parte de ingresso vão ser de mesas, vão ser adquiridas somente pelo telefone. A pessoa liga, a gente passa, e aí, através do telefone, a gente manda entregar o ingresso na casa da pessoa, a pessoa, a gente leva o mapa até a pessoa, a pessoa vê, escolhe certinho, já adquire o ingresso, tudo certinho. É uma forma da gente dar uma comodidade maior para essas pessoas que adquirirem esses ingressos. Já os ingressos para arquibancadas e tribuna de honra estão à venda em vários locais. A pessoa liga, a gente passa, e aí, a gente passa, e aí, saia, a gente passa, e aí, você O tempo, assim, se ganha mais dinheiro Eu sou a piscina da ceia, mulher, cara O tempo, assim, se ganha mais dinheiro O tempo não para Eu vejo tudo nesse passado O princípio dele é de movimento, constante O cenário vai mudando, os figurinos vão mudando Eu tenho uma troca total de figurino E tenho, assim, eu vou trocando acessórios Então a imagem, a figura que as pessoas estão vendo Vai se transformando em outras E o cenário também, ele vai caindo São quatro cenários, né? Agora é tudo feito de uma maneira assim Três o público não percebe que mudou Um é feito na frente deles Mas se vocês estiverem curiosos, vão lá E aproveitem porque também, agora nós já estamos na reta final Porque nós estamos quase dois anos fazendo E está na hora de parar Eu já tenho um trabalho iniciando Um trabalho novo Já comecei a gravar Então eu acho que até Esse show dura até dezembro ainda E depois eu começo a fazer o que é E o que é E o que é O tempo não para